Já é? Já? Bota a cara hein, isso aqui é estourado Tudo cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tô cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tudo cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tô cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tô cansado de falar Tô cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tô cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com Tô cansado de falar, mas eu falo outra vez Se mexer com tu e o ti, cuidado com